Salve gente, começando mais um vídeo aqui no meu canal, o Gabriel Osório aqui, Matheus, Jéssica, mano, hoje vai ser uma tag que eu decidi gravar com os dois, porque os dois são namorados, né, e eu tô querendo terminar o namorado dos caras, mano, eu quero causar uma descorte aqui, vamos ver se não é que causa umas brigas aqui entre os dois, né? Eu tô suado. E aí, Matheus? Eu acho que hoje não sai sangue, não. Hoje, né, não sei amanhã, mas, gente, a tag vai ser tira ou não tira aliança, então vamos ver, eu vou passar dois nomes pros dois aqui, e, mano, já segue nós dois no Instagram, nós dois quem? Eu, ele e ela. Vai tá passando aqui o Instagram de nós três embaixo, então segue nós, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal da Jéssica, ela criou agora, segue com o Matheus. Fogo. O cara vai postar vídeo comigo lá também, e com o Matheus, então, gente, vamos começar o vídeo aqui agora, já pra não ter muita, né, já vamos terminar louco esse namoro aqui, que eu já tô me dando mais, é quanto tempo de namoro aqui? Já é, ele tá chapando. Não, é quanto tempo de namoro? Três anos. Ah, três anos, gente, já deu já, mano, tinha que dar o Matheus ao meu parceiro, o Chéssica é meu parceiro também, mas, como que vai ficar? Já deu, gente, eu tô louco, Matheus. Já deu, Tórcio. Ixi, aí é foda. Mano, tira empopar dos seis dois, tira empopar dos seis dois, pra ver quem vai começar. Quinto. De empopar. Ah, ganhei. Cinco é empa? Então, ganhei, 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 eu escolho. Você, como é? Você, a Jéssica, começa? Deu. Vou começar com... Mas é pra falar a verdade, né? É pra falar como se vocês dois estivessem solteiras, mano, como se vocês fosse solteiras, e se você ficar com a pessoa. Ah, de boa, de boa, de boa. É. De boa, de boa. O primeiro nome, que eu vou falar pra Jéssica, é um moleque que eu não sei se já comentou na foto dela, eu não sei. Mas vamos começar já metendo fogo na lenha, né? Gente, o primeiro nome é o Vitor Kayan. Tira ou não tira a aliança pro Vitor? Vou deixar a foto dele na tela pra vocês verem, quem não conhece. Ah, não sei. Não sabe? Ah, não sei. Não sei. Ela tirou, ela tirou a piada. Tirou, velho. Tirou, velho. É, tirou. O jogo é como se fosse solteira, se eu estivesse solteira, mas como eu não tô, né, amor? É, do seu jeito. Nossa! Eu acho que ela é tenso. Nossa, Matheus, agora é pra você, Matheus. Não, mas você também não tem que levar em conta que ela tirou. Tem que só tirar assim que você é mesmo. Lógico. Tirou, velho. Se eu estivesse solteira. Nossa senhora, meu Deus. Agora, pro Matheus, não sei se ele conhece a minha, então eu vou mostrar a foto pra ele. Amiga minha, Ana Luíza. Tiraria? Velhinha, barra. Nossa, como foi essa daí, ó? Acompanha? Acompanha. Ela foi eu. Tira ou não tira, aliança? Já tirei, já. Já tirou? Ah, mulher bonita, né? Loirinho, né? Loirinho. Não, loirinho. Você prefere loir ou morena? Não nego, noio. Ah, eu prefiro dar uma loirinha. Loirinha? Dá um loirinho. E aí, essa que você tá morrendo, mano? Como é fazer? Nossa, ó, mano. Começamos já com uma guirinha. Que é uma meio estranha. Já tá uma guirinha meio estranha aqui. Vamos pro segundo nome pra ela e pra ele. Agora, ó. Esse daqui é um cara que, mano, todas as minas. Eu nunca vi, mano. Tira ou não tira delas? Parece que nenhuma mina não tirou o leuço pra esse cara aqui. Tem algumas que falam que não vai tirar, mas eu sei que na hora da conversa, você tira. O Léo Picom. Não tem nem como, né? Lógico. O Léo Picom, tira, tira. O Léo Picom é, mas não tem como, né, mano? O Léo Picom não tem como. Eu até concordo, mas o outro lado, meu Deus, eu sei. O gosto é gosto, né? Vai dar, vai dar melhor. Você também tem uns gostos peculiares? E aí, Matheus? Ele é cachorrão. Acho que eu vou virar cachorrão também. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, agora eu vou falar pro Matheus. Mano, a gente já tirou pra todo mundo que ela viu aí. Os dois, os dois. Vamos ver pro Matheus agora. Matheus. Matheus, ela já pegou na roiagem, né? Vai ser a minha também, amiga. Não é que você pegou pra mim. A Yasmin Tosa. Ah, essa daí eu faço um pau, né? Daí eu vou ter que tirar. Ai, Yasmin. Bonita. Bonita, né? Tira? Matheus, né? E aí, Tia? Não, essa daí é bonita. Ela é bonita. Ela é bonita? Tira, tira então? Tira, tira. Caralho, os cara tá... Mano, se fosse solteiro, já viu que os cara pegava todo mundo, né? Até agora nenhum bateu no outro aqui. Tá sem controle por enquanto. Brinco, nossa. Tá tranquilo. Agora, pra Jéssica. Vai ser um ex dessa mina que eu mostrei. Que eu mostrei aqui o ex dela. Já que o Matheus pegou a mina aqui, né? Vou mostrar o ex dela, que é amigo meu também. Que é o Renan Japa. Não. Acho que não tem... Acho que não tira, Yasmin. Não? Não tira. Ah, Matheus, ela não tirou pra um. Sabe quanto, placar? Tá dois a... Dois a um? É placar que fala. Placar. É, porque tem que pegar a mesa aqui, ó. Aqui é o futebol. É tipo, não. Ela não tiraria pro Renan Japa. Agora pro Matheus. Uma... Minha daqui. Ah, não. Uma mina daqui de Paulina, da minha cidade. Eu não sei se ele já ficou. Paulina, todo mundo pra vocês que não é daqui. Paulina, todo mundo já catou todo mundo aqui. É mentira, sim. Todo mundo já catou todo mundo aqui. Eu nunca peguei. Só você pegou todo mundo. É, eu não. Tô rolando, Henrique. Mas aqui é muito pequeno, então... Então, gente. Se eu conhecer... Eu não sei essa daqui, velho. Se o Matheus já pegou, não sei. Não tô sabendo. Vou descobrir agora. Não sei, né, se ele pegaria. Essa aqui, ó. Vou nem mostrar. Vou só ficar mostrar aqui. Ah, velho. Mancada. Eu sabia que você fazia uma passada. E aí? E aí, filho? Não tira, tropa. Não tira? E aí? Você quer ser tira, filho? Ah, você foi solteira? Ah, você foi solteira. Ah, não. Amiga de infância. Amiga de infância. Amiga de infância. Amiga de infância. Já ficou meio... Que mais pesada aqui, gente. Eu mostrei uma mulher aqui. Que eu não sabia, mano. Não pegava a intenção. Não sabia. Então, enfim, gente. Vamos pra próxima aqui. O clima já tá meio... Já tá meio pesado aqui. O próximo aqui. Pra Jéssica. Eu vou mostrar pra Jéssica. Nossa, tá acabando no coração esse vídeo. O Viniccdg. Cabelo rosa. Quem que é? Ah, mas você não sabe. Mas e aí? O que você acha do conteúdo? Eu não sei isso. Ah, o conteúdo dele? É. Acho que não. Essa foto não... Não. Acho que não. Não pegou. Oxi, a Jéssica está ganhando. Pra onde? Quem que é? O Viniccdg. Não estou nada. Peguei uma já. É, então ela não pegaria ele também. Então tá tranquila. Opa. Tem mortes ainda. Agora, a Maria. A Matavaris. E aí? E aí? Você quer que eu fuga na sua mesmo? Que minha? Não, é vocês aí. Eu não tô jogando. Eu não tô jogando. Então, agora eu sei que você já pegou ela. Você, ela até eu pegava. Desculpa, a gente. Tirou? Tirou? Boa, gente. Ai, gente. O que você disse? Agora o Pachéssica. Pachéssica. O moleque que estava no aniversário aqui esses dias, né? Estava tudo novo junto. Amigo nosso também. Amigo meu. Não sei se é o Matheus. O Felipe. O Felipe do meu chore. Ó. Mora perto. Não sei. Acho que... Não. Não, não tiraria, não. Não, ó. Eu não sei, não, hein? Ela pensou muito. Argel, argel. E eu acho que ela tá mentindo. Eu acho que ela tá mentindo, né? Já pegou coisas piores. O que é um dos piores? Ah, e você pega muita gente bonita, né? Ah, quando eu pegar... Essa coisa ridícula que acabou de passar. Pra tirar, né? Pra tirar o quê? Essa parte. Não, não, não. Quem? Não é ridícula, não. Quem sabe? Quem sabe? Não, aquilo que acabou de passar não é ridícula. Quais horas ela já elogiou ela? Não, ela é que ela não é bonita. Mas eu não... Não tira. Não tira? Não tira, não tira. Beleza. Agora pro Matheus. A Nanda. A Nandinha, a Loirinha. Oi, ele mesmo. Cor do pecado. Para de ir pro fama. Não, não vai pro fama. Olha isso. Que? Que isso? Eu pegaria até seu... Nossa, até seu namorado. Aí, até se ela tivesse um seguidor. Agora tem um cara aí, ó. Pra Jéssica, que tá explodindo aí nas músicas aí. DJ Brax. Blanks. Sei lá. Natan. Não? É quase o Kayan. É quase o Kayan. Parecido. É, não é. É o Kayan. Calma. Calma, não é o Natan. É o Kayan, o Natan. É o Kayan, o Natan. É o Jay. Não? Não. Eu pegaria só porque ele é engraçado. Não, a música dele é boa. Ah, é engraçadinho. E aí, Natan, você é foda. Gravei vídeo com eles, gente. No meu canal. Parece muito comigo. Parece. Vamos ver com o Matheus agora, mano. Matheus. Essa aqui é da cidade, então você não precisa nem pegar ônibus, nem pegar Uber. É só você atravessar aqui, ó. É engraçado que pra ele você foi da cidade, né? É a Carol. Agora você vai falar, viu? É a Carol. Cuidado que você vai falar, já. Cuidado que você vai falar. Carolzinha. Ela é bonita. Pela beleza eu pegaria. Pegaria pela beleza. Eu tiraria a aliança pela beleza. Tiraria? Ah, então agora pode fazer isso. Eu tiraria pela beleza, mas porque ela é metida, aí está ligado, né? A menina é chatinha. Ah, e é pra aí, tipo assim, se tá só os dois, dá pra conversar, né? É, depende. Agora, pra Jéssica. Vocês já comentaram na favela? Você já chegou? Tá querendo intriga minha com as meninas, né? Não sei. Eu não sei se já chamou, não sei. Mas aqui, ó. João Ferreira. Bonito. Galã de novela aqui, ó. Tatuado. Calça. 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 Ah, só pela calça eu tiro. Ah, só pela... Vixe! Tira a calça? Pode ir para. Só pela calça da foto. Calça da foto é bonita. Vixe, você entendeu o que ela quis dizer, né? Não, eu vi. Só pela... Próxima agora. Uma menina aqui, que é minha amiga também. É de Pauline. Não é, não é, só pela de São Paulo. Mas o Matheus já viu, já. O Matheus já viu. Já analisei. Já analisou. A Carol... Não, Carol não. Eu vou até o nome dela errado. A Karen. A Karen. Deixa eu ver. Essa loirinha aqui, ó. Neném, né? Deixa eu ver, deixa eu ver de perto. Filé, beijo é igual a um... Peixe. Você vai colocar isso no vídeo? É bonita, é bonita. Bonita? Pegaria? Tiraria lença? Se tu na festa e tu vi ela assim. Na festa? Na festa eu tiraria. Tiraria. Vixe. Será que trai na festa pra Jéssica? Que nem vai? Não sei. Vai sobrar pro céu. Será que trai pro céu? Vai sobrar pro céu. Agora pra Jéssica. Aparece na tela. O Gregory. Você tiraria? Pro Greg? Ah, mano. Eu não acho ele tão bonito. Tipo assim, ele é bonito. Ele é arrumado, mas... Não é um cara que... Mano, eu vou mais pelo jeito da pessoa. Tiraria. Tiraria? Ah, tipo, não sei, mano. Não acho ele tão bonito assim. Mas... Pegava. Se eu fosse a mulher, eu pegava. Você pegava? Você pode pegar? Ah, mano. Eu já vi de um vídeo dele que ele é bem desarmadinho. É, mano. Não sei. Não é muito isso de tudo, não. Não sei. Também não sei. Acho que não sei. Agora... Pro Matheus. Ah, essa aqui é quase impossível. Não tira a aliança, mano. É a... A Vivi, mano. A Vivi. A Vivi? Ela também, eu acho que é uma menina que, tipo, tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Tem moleque que acha bonito também, eu acho que mesmo não. Ah, mano, eu acho que a menina não tiraria, não. Não? Não. Não sei, mano. Não, eu acho ela isso tudo, mas... Não, então, eu também... Eu pegaria, mas... Também eu tenho um dia. Depende do dia. Depende do dia pra pegar. Mas tarde o ano. Ah, que poderoso. Agora pra Jéssica. O moleque é coxa e... As meninas aí... O JP Mota. Não sei. Eu não acho ele tudo isso. Ah, sai de fora. Ah, tá bom. Não acho, gente. Não acho. Não pegaria? Eu acho o pirego de mais bonito. O quê? Tá louco. Você botou a cabeça na parede. Mas eu não tiraria. Você não tiraria? Tiraria. Mas eu acho o pirego de mais bonito. Nossa, essa menina tem um gosto que eu falava. Ela gostaria de muito estranho, né? Dá pra ver só pra mim, né? O pirego de mais bonito. Agora, com o Matheus. Ah, tá uma menina aí que... Eu acho que é a última. Ah, não. É a última, não. É a última. É a última. Agora, pro Matheus. Ah, Juju Franco. Juju Franco. Você pegaria Juju Franco? Ah, não. Tiraria, não. O quê? Não. Você gosta de mulher mais bonita? Ah, mano. Eu tiraria fácil pra... Vem dar um aqui. Eu nem entendo, meu... Oi, gente. Cheguei. Você não tiraria pra Juju Franco? Você tiraria, assim, pra Juju Franco? Não. Não? Eu não. Deixa pra mim. É mó estranho. Deixa pro pai. Deixa pro pai, que eu mato no peito. Ah, você só pega as de 13 também? Entendemos, ó. Gente, eu não vou colocar essa daí no vídeo, não. Não, vai colocar? Você é louco? Não, deixa eu explicar, filho. Esse daqui só pega... Mano, é... Se você tiver a base em 13, 14 anos, já era? Já é alguém? Não. Eu vou pro coração dele, que ele gosta de mim aqui. Tá louco. Eu gosto de pegar pra cuidar da creche, entendeu? Gente, mas eu tenho 10 anos já, eu não faço mais essas coisas. É, o último, pra Jéssica. É o último. Tira ou não tira, né? Eu vou pro pai. Não sei quem. Não, eu acho que não tira ele. Não? Nossa, a menina tá difícil mesmo, hein? Agora... Última pro Matheus, que eu acho que eu duvido que ele não tire pra essa, né? Será que é vida de mim? Como assim? A Laribosse, a Laribosse. Se fosse solteira, se não fosse namorada do Vini... Laribosse? É. Olha lá, o Vini vai ficar pra mim. Não, já foi, né, crush já, eu tiraria já. Já tinha, Vini. Foi mal, eu pegaria. Já foi crush? Crush é assim, né, sabe? Você veio ali no carnaval, pá... Desculpa aí, Vini, porra, não vai... Não deixa perto, viado, não deixa perto. Nossa senhora, o Vini. Tudo de ato mesmo. Não, desculpa aí, Vini, foi mal, mano. Vai terminar o vídeo desse jeito. É como se fosse solteira. Fura o olho, não pode fechar a menina. Gente, não é furar o olho, viado. Tá ligado, né, mano? É Paulinho, é Paulinho, é Paulinho. Eu avisei, eu avisei. Pode de tempos. De tempos girando. Gente, gente, ó. O vídeo foi esse. Vai continuar namorando? Vamos continuar namorando? Tá de boa? Tá de boa, Matheus? Tá suado. Eu não peguei aquela porque eu não queria. Se inscreve no canal, deixa um comentário aí com quem vocês querem que eu gravo no próximo vídeo. Vai ter trollagem no meu canal também. Se inscreve aí. Tamo junto, um beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.